Olá amigos internatos do Jota Mais, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a disputa para o governo de Estado. Temos nesse segundo turno um candidato que já era previsto pelas pesquisas, o Jelson Merizio do PSD, e por outro lado o comandante Moisés do PSL, que foi uma surpresa para todo mundo, embora os bolsonaristas digam que não, que já se esperava que ele fosse para o segundo turno. O que a mídia esperava, o que as pesquisas apontavam, era que o Jelson Merizio fosse com o Mauro Mariani pela estrutura de campanha dos dois. O comandante Moisés mesmo disse, um holofote da campanha de um dos candidatos custava mais que tudo que ele gastou ao longo dessa campanha. Fez uma campanha franciscana, ele mesmo atendia o próprio celular, não tinha assessores, viajou pouco pelo Estado por falta de recursos e está aí no segundo turno. É a onda Bolsonaro, muito semelhante à onda Lula de 2002, que tomou conta do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina tradicionalmente votou no PSDB, nos candidatos de direita, mas se sente traído. Pelos últimos governos, por tudo que aconteceu, e depositou o voto no comandante Moisés como um voto de protesto. O comandante Moisés é uma pessoa bastante curiosa. Me parece que, inclusive, ele não compartilha todas as ideias do Bolsonaro. Mas tem essa vontade de mudança, essa vontade de antipolítica, esse desejo de antipolítica. Quer dizer, de ser um candidato, de ser um governador agora, já que está aí no segundo turno, um governador que não divida o Estado entre os amigos, entre os companheiros, entre aqueles aliados. O que, segundo ele mesmo disse, e não está muito longe da verdade, não, aconteceu nos últimos anos, com as polialianças que elegeram os últimos quatro governadores, os últimos quatro mandatos, aqui no Estado de Santa Catarina. E que, agora, nessa campanha, se dividiu, rachou, o caso do Merizio foi para um lado, o Mauro Mariano foi para o outro, e deu no que deu, está aí o resultado desse segundo turno. Não dá para dizer que foi a polialiança, o fim da polialiança, que fez com que o Mauro Mariano não fosse para o segundo turno. Eu acho que é muito mais grave. A questão é, realmente, da antipatia do catarinense com a política tradicional. Mas, vá saber, né, que resultado daria se a polialiança fosse reeditada nessa eleição. Agora, no segundo turno teve, aí, essa semana, uma confusão, porque o Bolsonaro falou que não iria apoiar, declarar apoio para nenhum dos dois candidatos, porque os dois o apoiaram no primeiro turno. Isso gerou uma revolta por parte do pessoal que é ligado ao Bolsonaro, né, que apoia o Bolsonaro, e ele voltou atrás no dia seguinte, gravou um vídeo dizendo o seguinte, eu tenho candidato a respeito, o Merizio agradeço, mas eu quero apoiar mesmo, eu apoio, né, o comandante Moisés. Isso, claro, dá uma musculatura maior para a campanha do comandante Moisés, que agora já está recebendo muito mais apoio, muito mais estrutura de campanha, com vistas à vitória no dia 28 de outubro. Por sua vez, o Merizio, que declarou, né, continua declarando apoio ao Bolsonaro, tenta surfar nessa onda, agora com um pouco mais de fraqueza, por conta dessa segunda declaração do Bolsonaro. Como o Bolsonaro foi importantíssimo no primeiro turno para levar o comandante Moisés para o segundo turno, imagina-se que toda essa intervenção que ele fez essa semana, todas essas declarações dele, afetem no voto do eleitor. Positivamente ou negativamente, já que ele falou e depois desdisse, né, aquilo que tinha dito, claro, por uma pressão do partido. O fato é que o comandante Moisés é o novo, é o que realmente seria uma renovação, porque o Merizio vem aí como uma sequência do governo do Raimundo Colombo, né, e como há uma forte, um forte apelo por renovação, o comandante Moisés tem sim reais chances de vencer, mesmo tendo uma estrutura de campanha bem menor do que a do Merizio, que tem articulação no Estado, mas 100 prefeitos trabalhando a favor dele em todo o Estado, vários vereadores, e o comandante Moisés tem uma estrutura bem menor, né, eu não tenho essa informação, mas eu creio que não existe nenhum prefeito do PSL aqui em Santa Catarina. Bom, o jogo está só começando nesse segundo turno, tem muito mais por aí, e a gente vai se informando aqui pelo J+. Até mais!